Pati foi passear pela floresta Foi ótimo, ela adorou, se divertiu Nossa festa não achou todos os bichos Ela ficou encantada, na verdade, uma gracinha, porque ela tava apontando pra tudo Ficou até mais risando do que o normal Olá, amiguinhos do teatro para bebês Em A Florestinha da Pati, o carinho e respeito para com o nosso planetinha São apresentados aos pequenos de forma lúdica Todos participam de uma vivência sensorial com a atriz E os objetos de cena que tanto atraíram suas atenções Tenham todos um ótimo espetáculo! Plim, plom, plim, chuá, chuá Um banho bem gostoso, bebezinho quer tomar Plop, ti, plom, plim, ti, bom, chuá Bebezinho no laguinho com sapinho vai brincar Lava, 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 estrague Ei, será que você pode turmimar nossa floresta? Não vai gostar de colocar a barulha? Não vai gostar de colocar a barulha? Lava, 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 lava Quatro, bebezinho? Quatro, bebezinho? Quatro, bebezinho? Quatro, bebezinho? De nada, pra isso, bebezinho? Boa, 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 boa! Legenda por Sônia Ruberti